É evidente que uma prisão como a que ocorreu hoje traz mais tensão à área política, especialmente ao governo, porque é um dos principais líderes do PT e do governo em toda a sua história, que acaba sendo preso no dia de hoje. O que nós estamos verificando é que essas instituições, Ministério Público, Polícia Federal e Justiça Federal, estão preocupadas em chegar aos responsáveis maiores pelo esquema de corrupção investigado. Querem alcançar os principais artífices desse esquema, não se conformam em ficar apenas com os coadjuvantes. E é evidente que nós temos que valorizar esse propósito e desejar que ele seja bem sucedido. Legenda Adriana Zanotto